Olha, graças à abertura das comportas da usina de Xinguó, a gente já registra aqui em Propriá o rio bastante cheio, muito acima do normal. Nesse momento a gente vê várias vegetações descendo o leito do rio aqui no município de Propriá no Baixo São Francisco Sergipano. Esse trecho aqui, olhando o pessoal usava para tomar banho, aqui já está acima do normal, quase um metro e meio. Então o rio São Francisco está enchendo bastante aqui em Proprié, muita água descendo e um sinal de quando o rio está enchendo são essas vegetações que se soltam ao longo do rio e passam aqui em Propriá. Então bastante água aqui no rio São Francisco em Propriá devido à abertura das comportas de Xinguó. Hoje vai com aquele pão de 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 pão. E aí é a gente está aqui hoje.